Ingramotos, multimarcas para você, fã da mototerapia, não é só ir de volta para o trabalho, é lazer também. Ingramotos, multimarcas, principalmente se você está procurando zero quilômetro e não quer entrar em fila de espera. Aqui eles têm pronta entrega, olha a quantidade de pequenas e médias cilindradas, zero quilômetro, pronta entrega. Nosso cinegrafista aqui, nosso operador de câmera, Kepler, por favor, olha, mostra, ó. Quanta PCX tem aqui para você e muito mais, olha aí. Pensou em zero quilômetro, seminovas, lembra? Ingramotos, eu quero dar exemplo, vamos lá. KTM 2019, está com 2.160 quilômetros, 25.990, é linda, hein? É a Duque, fala a verdade. Vamos para a CG, fã, 160 2021 com 1.200 quilômetros, 15.990 só a Ingramotos tem. Zero quilômetro agora, Lander, 250 cilindradas, 23.990. A Kawasaki Z650, ABS, 1.250 quilômetros, 2021, 40.490. E para fechar, CB500 com ABS, 386 quilômetros, 2021, 36.990. Aqui a Avenida Nordestina, 5.663. Ingramotos, multimarcas, os telefones estão aí na tela. E não se esqueça que esse é um apoio da WebMotors TV com financiamento Santander, gostou, né?